O TJ está aqui na Casa da Ciência desde o começo da tarde acompanhando o evento que está sendo realizado pelo setor de extensão da ECO, o Fórum Juventude e Mídias Sociais, no qual nós estamos tendo várias mesas de debate que procuram discutir e analisar a organização da juventude em torno de movimentos sociais através da internet. Agora você acompanha um pouquinho do que rolou em uma entrevista exclusiva com Ivana Bentes. O youtuber Felipe Gaspari também esteve presente no evento e falou da dificuldade que os novos artistas enfrentam para conseguirem um lugar de destaque no cenário musical. Tem uma empresa de fã que já tem programa de televisão há bastante tempo, bem famosa, que eu sei de casos que artistas que saíram do selo dela foram proibidos de tocar em diversos eventos de São Paulo ao Matura-Sussum. Isso é um barco econômico de mais de 200 mil, uma carreira de um artista no ano. Ela falha. Então a realidade é que no evento, às vezes a gente consegue ter mais número, mais visibilidade, mais fãs, pessoas acompanhando. Eu falo isso porque eu sei que é verdade, mas todo dia a pessoa me liga, todo dia é correndo, é sábio, pergunta e é absurdo sobre MCs. E eu não consigo mesmo tempo fechar show. Então isso é um absurdo que acontece. Nesse momento a gente tem um movimento muito interessante das ocupações, ocupações de espaços públicos do Ministério da Cultura, forte, produzindo festa, produzindo debate, produzindo articulação de uma maneira nova também. De novo, usando a mídia para construir uma outra narrativa política, que vem da cultura, que vem de outros espaços que não do partido, e não vem de outros espaços que não simplesmente o sindicato, a universidade. Então é muito interessante a gente ficar atento, que quando a gente fala da emergência, dessa relação da juventude com a mídia e a rede social, a gente está falando dessa emergência aqui. Essa nova grande liga, essas experiências das bloqueiras feministas, das mulheres que estão trabalhando com uma estética negra, estética que vem da periferia. Eu acho que é disso que a gente está falando. Estamos aqui com Ivana Bentes, professora aqui da ECO. Ela fez uma apresentação na mesa de abertura e veio aqui conversar um pouquinho mais com a gente. Ivana, é o seguinte, na sua apresentação você falou muito das manifestações de 2013 e o quão importante elas foram para emergir mesmo a internet enquanto ponto de encontro para essas organizações de movimentos políticos, principalmente na juventude. Você continuou falando de como isso evoluiu para agora, 2016. E a gente quer saber de você, se você acredita que em algum momento a internet vai alcançar um protagonismo, porque ainda hoje a gente se refere à internet como meio alternativo, enquanto a televisão e o rádio ficam como a grande mídia. Você acha que a internet um dia pode ser considerada também uma grande mídia? Não tem a menor dúvida. Eu acho que a nova grande mídia vai surgir da articulação dessas várias páginas, nas redes sociais, sites, blogs. É toda uma ecologia midiática nova, que articulada, produz impacto social, forma opinião. Então você tem uma quantidade muito grande de gente hoje nessas plataformas. Então a gente ruma para uma mídia de massa. Eu diria que a internet hoje já é uma mídia de massa. Claro, em um país que a gente tem uma questão de monopólio da informação, a disparidade se dá muito mais por conta do monopólio do que pelo fato de a gente ter... Se a gente tivesse mais, por exemplo, grupos alternativos de mídia, de mídia livre, com canais tão poderosos como o da TV aberta, como das rádios, as concessões, a própria qualidade dessa comunicação já teria mudado. Mas sem dúvida eu acredito que, enfim, essas plataformas das redes sociais, elas são a nova grande mídia.